Cheguei, meus amores! Pra mais um Poucas Ideias que vocês amam. Sempre é um babado muito forte. Mas hoje o babado vai ser muito além de ser forte. Porque a minha convidada, ela é do jeitinho que eu gosto. É o jeitinho dela. É ela mesmo. Mirella! Eu amo! Tô aqui. Bem-vinda, amiga. Obrigada, meu amor. Promete falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Tudo, se quiser pode trazer a máquina da verdade aqui. Vambora. Hum, a gente gosta disso. Ó, o esquema é o seguinte. Se não quiser responder, tem que comer. É muito fácil, né não? Eu vou responder tudo, então. É, você já sabia. Eu falei, o que eu vou fazer pra poder fazer a Mirella comer? Não tem, ela responde tudo. Então bora, então? Bora. Bora, então? Então bora. É assim, ó. Funciona como? Temos o nível 1. Nível 1. Nível 2. É o médio. Nível fácil, nível médio. E nível difícil. A cada nível, a gente vai responder duas perguntinhas. Fechou. A gente passa de nível e troca também o nosso prato. Entendeu? Prato é por fase. Por fase, correto. Então bora. Escolhe um número de 1 a 5. 1. Conte o maior barraco que já fez por ciúmes. Eu não preciso nem falar, nem... Eu não preciso nem falar, né? Tá aí na internet pra vocês verem, né, meus anjos? Eu acho que eu vou trocar perguntas. Já briguei muita coisa por ciúmes, meu Deus do céu. Já briguei por ciúmes. Ainda? Até hoje? Não, hoje não. Mas já briguei, né? Vocês assistiram também. E teve os barracos da internet que eu já fiz também, que inclusive virou meme. Ela é não sei o quê, não sei o quê lá. Vou tirar a cabeça. Amiga, uma mulher dessa, desse porte, assim, linda, maravilhosa, com ciúme. Vai brigar por macho, amiga? Não, é... Não, né? Uma coisa assim que é uma vergonha, né? Então, amiga, vamos tomar essa vergonha. Mas já tomei, já foi. Vamos tomando. Vamos tomando. Ainda dá tempo. Eu acredito em você. Tô aqui sempre. Meu pano na mão. Agora já deu uma... Quase querendo... Tacar na minha cabeça esse pano. É, falta isso aqui, ó. Falta isso aqui, ó. Vamos pra próxima. Agora você... Você que lê pra mim. Eu quero o número um. Qual foi o primeiro mimo que você comprou quando começou a ganhar dinheiro? Foi um eco-head. Amiga, um eco-head. Era o meu sonho de princesa. Aff, eu amo. Eu sempre ia pra escola com um tenisinho basiquinho. Eu quero o que tinha, que dava. E aí, todo mundo usava, tipo, pá... Os tênis da mora que a gente mandou, esse tal, 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 tal. E tal, de eco, não sei o quê. Não, missi menorzinha. Amiga, eu ia pra escola escutando missi menorzinha. Você sabe, né, eco-head, bondi, eco-head e tudo mais. Eu lembro até suas músicas, meu amor. Minatobe, eu? Eu lembro até suas músicas, tá, meu amor? Porque eu ia pra escola escutando no fone aqui, ó, no colegial. Não corre, que a minha tropa tá passando e tá causando evope. Sei que você não tem a minha cara de deboche. Ai. É pra respeitar quem representa. Ai, gente. Ai, que saudade desse tempo. Sensação. Pra quem não sabe, era o tênis. Era a sensação. Tênis, é. Sensação. É, próximo número, amiga. Vamos, três. Três! Hum! Você, Mirella, voltou com o seu ex? Não. Não voltei. Foi só um remember? Foi só um remember. Foi só um remember, não, né? A gente fica, uai. Vou mentir? Não vou. Ele é o quê agora, atualmente? Meu, fala lá, faz umas duas semanas, uma semana, sei lá, que a gente voltou a ficar mesmo e a gente tá ficando, ficandinho, vendo aí qual que vai ser. Mas vocês estão tentando voltar. Ai. É. Ai, tô lá agora. E é isso, tamo juntinhos. Tô aí, firme e forte. Quer ou não? Não sei se tão forte, mas firme. Não sei se tão firme também. Pra que rótulos? Número três. Pra quem você tá torcendo no Big Brother 23? Eu confesso que já tem um tempinho que eu não assisto, hein? Eu sei que quem tá com a torcida forte lá é pra ganhar. Amanda, Alface, que estavam falando também. Acho que é os dois, né? Amanda e Alface. Dona Tila também. Então, cara. Mas eu gosto da Bruna. Eu gosto da Bruna também. Eu gosto de pessoas com personalidade forte, assim, e tal. É, sem torcida. Eu não tô torcendo, não. Mas quem ganhar, vou comemorar igual. Agora a gente vai ver. Agora foi? Agora é ver? Meu Deus. A gente não vai precisar comer o que a gente respondeu, né? Será? Se o diretor falar que a gente tem que comer. Ah, não. Amiga, olha o que a gente perdeu. Goiabada com maionese e mostarda. Olha que delícia. Eu devo ser uma safada mesmo. Olha que delícia. Cheiro de mostarda, meu irmão. Que isso, cara? Quer provar? Nem ferrando. Ainda bem, a gente escapou. E olha que eu amo mostarda, mas isso daqui já é isso. Isso porque é o nível fácil. Ula, lau. Eu tô com medo. Nível médio desbloqueado. Escolha o número de 1 a 5. 2. Qual a sua posição sexual favorita? Eita. Eita, pode falar isso aqui? Eita, pode ser tudo. O que é? Não tem uma favorita assim, né, gente? Não, tem sim a favorita. Aquela que chega mais fácil lá. Eu gosto eu por cima, mas, né, no babadinho ele é mais fácil como o outro por cima. É. É, pra mim é. Que fácil. E aquela live? Qual? Que vazou? A gente tava se maquiando. Eu tava... Ah! Aconteceu umas coisas, né? É. Do nada. É uma live babado. Esquise aí quem quiser saber. É uma live que ela tava lá se maquiando do nada, chegou um... Um negócio assim. Um babado. Falei, oxe. Um ba... Um bado. Tu gosta, né, Mirella? Não vale nada, Mirella. Vai! Santa. Santa do pau. Agora, minha vez, qual número você vai querer, Pocah? 2. Se você pudesse trocar de vida com uma celebridade brasileira por um dia, quem seria? Alguém que goste de descansar, viajar, gastar dinheiro. Agora eu fiquei até pensando aqui. Quem é aí que gosta de viajar, de gastar dinheiro, de dormir, de só curtir a vida, doidado? Gosta de viver. É uma pessoa apocalíptica que gosta de viver. Ó, falaram aqui que o Galvão tá aposentado, tem vinícola. Eu faria... Eu quero ser o Galvão. Descansar. Que já colheu os frutos dele, trabalhou muito durante toda a vida. Agora ele quer só, o quê? Descansar. Entendeu? Vou ser o Galvão. Mirella, número. Vai ser o número 5. Posso ouvir o último áudio do seu WhatsApp? Qual que é o último áudio do WhatsApp? Dá aí, deixa eu ver. Não vale roubar. Bora ver aqui. É o último áudio do WhatsApp. Tá bom então, beijinhos, me busque no aeroporto, ok? É isso. Tá bom então, beijinhos, me busque no aeroporto, ok? Esse é o último áudio real? Segura. Ai, foi muito fácil essa, gente. Muito fácil. Essa foi tranquila. Número 3. Você ainda pergunta o preço das coisas antes de comprar ou isso hoje em dia é só um detalhe? Com certeza. Eu, hein? Duvida, amiga. São 12 anos de trabalho, de muito suor, muito sacrifício. Já fui muito roubada na minha vida pra poder deixar, pra poder entrar na loja. Não pergunto. Vou perguntar? Eu não vou perguntar? Eu peço desconto? Eu quero... Eu uso cupom, tá? O quê, amiga? Não. Eu tomei vergonha na cara a partir do dia que eu vi os meus amigos que são ricos. Ricos mesmo, tá? Quem é rico mesmo, amiga? As pessoas são assim, ó. Pra continuar rico durante, sabe? De geração em geração. Essa coisa de sair gastando, esbanjando, não perguntar, querer se exibir isso aí. Não é vibe, né? Eu vejo cada coisa. Eu vejo cada coisa na internet. Eu vejo rádio. Porque o povo gosta de se deslumbrar lá, quando tá com dinheiro, as coisas gastando, com besteira, bebida, festa... Falaram que tem uma comida de rico aqui. Vamos ver, amiga, o que a gente não comeu? Tavam com... Estremedeira quando trouxeram isso daí. Bora ver o que é isso. Muita equilíbrio, vamos ver. Olha o misericórdia de pimenta. Torrada por vinagre de chupa. Deus me livre, meu irmão. Vinagre só me lembra que minha mãe tacava na minha cabeça quando eu ficava com o pior. Meu Jesus. Gente, isso aqui tá... Não, tá, rapaz. Sem condições. Sem condições. O cheiro tá muito forte. Muito forte. Tá bem que ninguém comeu nada. Agora você imagina o que eles vão preparar pro difícil. Vamos lá. Nível difícil desbloqueado. Qual é o número? Número. Cinco. Um cantor ou uma cantora com quem você não dividiria um camarim. Eu não sei porque eu sou tão, tipo... Que eu nem ligo. Capaz de a pessoa não gostar de mim e também não gostar da pessoa. Se eu tiver que ficar no mesmo ambiente que ela... Eu fico, meu amor. Tá incomodada, problema seu. E é isso. Que lute. Agora, vou falar alguém aqui só por falar, então. Tem que falar o nome. Latino. Foi lá falar... Close errado, né? Foi lá falar coisa pra Maíra Carlos. Ai, não. Deu um close errado. Ninguém mandou. Tá recente a polêmica hoje em dia. Você vai, diz aí. Quatro, que eu não falei ainda. A vingança é um prato que se come... Prio. Posso ouvir o último áudio do seu WhatsApp? Amiga. Com toda certeza. Sabe quem é? O Luke. Ah, mentira. A porra da minha vida. O último áudio do nosso parceiro, o Luke. Que é isso aqui. Eu amo. Oh, my God. 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 Eu amo esse, oh, my God dele. Luke, te amo. Número um. Cara dela. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Para, puta. Top 3 famosos que você já beijou. Só os mais, mais. Só os... As, hoje. As ou hoje. As ou hoje. Você fica aberta. Eu tenho que ficar parada. Caraca, aí me ferram, né? Vou pôr mesmo. Gostou? Tá gostado. Dinho, Ney e Nilo. Nilo? Nilo, Nilo? É. É o Nilo? O Nilo. É o Nilo. O Nilo. Ah, três. Então tá bom. Número 5. Uma música que te dá tesão. As do The Weeknd. Ai, eu amo as músicas dele. O The Hills é putaria. Machuca. Tudo respondido. Tá vendo como é que a gente... Foi tudo? Tudo. A gente completou. Quer mais? Quer responder mais? Não. Vamos abrir aí que já me ferrei já. Tá pronta? Bora. Eita. Ai, ela voltou. Gente, é pasta de amendoim com pimenta? Pasta de amendoim com... Cara, que cheiro é esse dessa pimenta aqui? A pimenta aqui é braba. Quer provar? Nem ferrando. Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Acabou. Acabou. Ah, não. Eu queria mais. Estava me divertindo muito, cara. Eu amo esse programa. Eu amo esse programa. Tá? Olha só. Foi tudo. Tem você aqui soltando todas as verdades pra gente. Viu? A gente gosta muito do seu jeitinho. É o jeitinho dela. É o jeitinho. Tá? Então, se você curtiu esse vídeo, tá? Não esquece que tem TVZ temporada pouca de segunda a sexta. Às seis e meia no Multishow. Um beijo, galera. Obrigada, Mirela. Tchau, gente. Fui.